oi gente muito bem vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisa de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de jogo de panelas na americanas eu espero que goste se gostar já deixa aquele like inscreva-se no meu canal muito obrigada pela sua ajuda e vamos conferir os produtos eu vou começar pessoal por esse jogo de panelas com antiaderente magnífico em cinco peças da panelux está custando 159 reais e 99 em até 8 de 19 99 e agora vamos conferir os próximos produtos e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E se você é assim como eu, gosta de estar sempre conferindo, pesquisa de preços, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.